E aí galera do canal Captura Sobrenatural, beleza? Ricardo Alves aqui com vocês. Galera, é o seguinte, ó, me passaram essa localização aqui, tá? Convidaram eu para fazer essa investigação. É bem numa árvore que tem aqui, tá? Eu tô numa estrada aqui, entrada da área rural, certo? A rodovia é bem aqui em cima, galera, tá bem pertinho aqui, tá? O que que aconteceu aqui, galera? Aqui é uma história meio triste, tá? Foi encontrado o corpo de um caminhoneiro bem nessa árvore aqui, tá? Mas o que que aconteceu com ele? Vou contar do jeito que o pessoal passou pra mim, tá galera? Ele foi assassinado, vem aqui, tá? Esse caminhoneiro, ele era de outra cidade, ele era de outro estado, tá? E ele tava aqui, que ele descarregava sempre numa empresa aqui perto, né? Aí descarregava, carregava e tocava viagem. Só que esse caminhoneiro, ele começou a se envolver com uma mulher daqui dessa cidade, certo? E essa mulher era casada, galera, infelizmente, tá? Ela era casada e começou a se envolver com esse caminhoneiro. Um certo dia, o esposo dela chegou mais cedo do serviço. E a hora que ele chegou, ele pegou os dois no ato, ela com o caminhoneiro, tá? Ele não fez nada, esse marido dela não fez nada. Ele estranhou, a hora que ele tava chegando em casa, ele estranhou, né? O portão, as coisas devem ter estranhado alguma coisa. Aí ele foi bem devagarzinho, deu a volta na casa. A hora que ele olhou pela janela, tava ela e o caminhoneiro no ato, tá? E ele tirou foto, escondido, tirou tudo, certo? E ele sempre via esse caminhoneiro e conhecia de vista, que a cidadezinha aqui é pequena, tá? E daí, certo, ele pegou os dois no ato lá, né? Aí, ele armou uma emboscada pra esse caminhoneiro, galera. Esse caminhoneiro, como outros também, eles passam por essa estrada aqui pra cortar o pedágio que tem aqui na frente. Eles cortam essa estrada de terra aqui pra sair lá na frente na pista só pra não pagar o pedágio aqui. Vários caminhoneiros fazem isso, né? E ele sempre faz isso aqui. Agora, eu não sei como que o esposo dessa mulher descobriu que ele fazia esse caminhoneiro. Aí, a hora que ele tava passando por aqui à noite, tá vindo pra trabalhar, fazer essa entrega, né? Tava ele e mais dois amigos dele esperando ele aqui. A hora que ele parou, ele tava passando com o caminhão aqui, que aqui ele tem que ir bem devagar, né? Que é uma estrada ruim de terra. A hora que ele tava passando aqui, os caras pararam ele, fizeram ele parar o caminhão. Tiraram a vida dele, jogaram o corpo dele nele. É uma história triste, galera, tá? É uma história triste. Infelizmente, né, ele tava ficando com uma mulher que era casada, né? E ia acontecer isso aí. Por isso que eu falo, é perigoso esse tipo de coisa. É perigoso. E não sei se o marido dessa mulher... Opa, galera, pera aí, tá ventando um pouco, o celular quase caiu aqui, tá? Pera aí, é assim mesmo, vocês sabem, a minha investigação é assim mesmo, é tudo real. Eu não faço um corte. Deixa eu ver se vai parar, tá ventando bastante. Tá, galera, ó. Ele... É, eu não tô aqui pra julgar, né? Eu tô aqui só pra ajudar. Vocês sabem. Opa, barulho estranho aqui, ó, de passo, ó. Eu tô aqui só pra ajudar. Só quem julga é Deus, galera. Quem sou eu? Quem somos nós pra julgar alguém, né? Porque o pessoal que passa por essa estrada relata que já virou um homem aqui, certo? Então eu vou passar o K2. Se der presença de espírito, eu ligo o Spirit Box. Se for o espírito dele que estiver mesmo aqui, eu tento ajudar, galera. Perguntar se ele se arrependeu, se ele tá precisando de ajuda mesmo, se ele quer ser encaminhado pra um tratamento espiritual pra ir pra luz, certo? Ó, você que tá chegando no canal aí agora e não é inscrito, eu convido a se inscrever. Se junte a nossa família Captura Sobrenatural, tá? Sejam todos bem-vindos. Galera, os vídeos são de segunda a sexta, às duas horas da tarde, tá? Eu sempre posto as coisas do canal lá no Instagram. Se vocês quiserem seguir lá, sejam todos bem-vindos também, tá? Vou deixar meu WhatsApp aqui também. Salva o meu número, me manda uma mensagem lá. Eu vou dar as boas-vindas pra vocês e vou enviar todos os vídeos nossos pra vocês, beleza? Então vem comigo e vamos descobrir se é o espírito dele que tá aqui. Tamo junto, hein? Bom, galera, vamos lá. Tava fazendo a apresentação aqui na moto, tá, galera? Vocês viram como é que é? Galera, eu sou sozinho nisso aqui, ó. Só eu e Deus. Só eu e Deus. Eu sinto a presença de Deus aqui. Ó, até me arrepiei, ó. E muito obrigado a todos vocês que me ajudam, que assistem o vídeo inteirinho, que deixam o like. Vocês me ajudam muito fazendo isso aí, galera. Assistem o vídeo inteirinho deixando o like, tá? Peço perdão pra vocês. Eu deixo sempre o tripé... Ó, ficou até a marca do tripé aqui, ó. Eu deixo sempre o tripé aberto aqui, galera, ó. Aí como tá ventando bastante aqui, vocês viram? Ele deu um tombo pra lá. Só que não chegou a cair a câmera aqui, porque ele enroscou ali, ó. Certo? Vocês viram como é que é? Só que vocês sabem, eu não faço corte nos meus vídeos. Aqui é real, galera. Aqui é real. É captura sobrenatural, graças a Deus, tá? É tudo real, é tudo sem corte. Vocês sabem disso, ó. E agradecer muito a vocês, galera. Eu sou sozinho nisso aqui, ó. Sozinho. Mas eu sei que tem um Deus maravilhoso que tá comigo aqui. E eu tenho vocês que não pode faltar no meu canal. Tamo junto, tá? Ó, galera. A árvore é bem ali, ó. Tão vendo? Eu vou chegar lá perto, lá, tá? E deixa a opinião de vocês aí, tá, galera? Deixa a opinião de vocês aí. É triste, né? Infelizmente, ele se envolveu com uma mulher casada e deu no que deu, né? Aí tiraram a vida dele aqui. Eu não sei se esse cara está preso, tá? Ele chegou na esposa dele depois que ele tirou a vida dele aqui, galera. E jogou a foto pra ela ver. Que ele tinha tirado a foto no celular, né? Ele jogou, falou aqui, ó. Xingou ela de tudo que é nome. Aí pegou e sumiu. Só sei que ele sumiu. Só que é complicado, né, galera? A pessoa se vinga por causa disso. E ela acaba perdendo a vida dela também. Não sei se ele está foragido. Não sei se ele já foi preso, né? Acaba com a vida da pessoa, galera. Porque tirar a vida de uma pessoa... É, sei lá. Deixa a opinião de vocês aí, tá? Vamos ligar o K2 aqui, ó. Desde já eu vou pedir a proteção do anjo de luz aqui, tá? E que Deus abençoe, né? O K2 já está dando pico aqui, já. Ó. Olha, está dando sinal aqui, galera. Dá para sentir uma presença aqui, ó. Deixar a moto ali, ó. É uma estrada aqui, ó. Estão vendo? Olha lá. A cidade é logo ali, galera. Aí o pedágio é ali na frente, ali, ó. Aí ele sempre corta esse caminho, né? E ele estava cortando esse caminho para não pagar o pedágio. Aí tiraram a vida dele e jogaram ele bem aqui, ó. Ó, peço licença aqui do local, tá bom? Sou o Ricardo Alves. Estou aqui com todo o respeito, certo? Se o espírito desse homem que faleceu aqui estiver aqui, ó. Ó. Isso. Se for o espírito seu, se aproxime de mim aqui, tá bom? Eu não vim para te julgar. Ó, bateu no vermelho, ó. Olha. Só estou aqui para tentar ajudar, tá bom? Olha. O K2 disparou aqui, ó. Foi bem próximo dessa árvore aqui, galera. É isso aí. Vamos fazer um spirit box, né? Vamos descobrir se é o espírito dele que está aqui para tentar ajudar. Se ele quiser ajuda, né? E desde já, galera, eu peço perdão pelo vento, tá? Vai atrapalhar um pouco. Está bem frio aqui. Eu estou com frio danado, né? Mas é assim mesmo. Deus abençoe aí, ó. Eu tenho certeza. A presença que está comigo aqui é de um homem? Sim. Mas aí. Sou eu, ó. Certo. Você pode me falar o seu nome? Sim. Luiz. Ó, nítido, ó. Certo, Luiz. Eu sou o Ricardo Alves, tá bom? Estou aqui só com a intenção de ajudar. Fiquei sabendo da história desse local aqui, tá? Ô, Luiz. Você foi o caminhoneiro que foi assassinado aqui? Foi. Isso foi, ó. Sinto muito, tá, meu irmão? Sinto muito pelo que te aconteceu aqui, tá bom? Se você puder se aproximar de mim e contar um pouco do que aconteceu aqui, eu te agradeço muito, tá? Que eu vou tentar te ajudar, tá bom? Tem mais alguma presença aqui com você, Luiz? Ou só está você sozinho? Eu tô sozinho. Certo, que bom, que bom. Ajude o meu trabalho aqui, tá bom? Ô, Luiz, o que que aconteceu com você aqui? Por que tiraram a sua vida aqui? Ué, galera, parou de falar aqui, ó. Pera aí. Parou de falar aqui. Ué, galera. Tinha parado de falar aqui, galera, ó. Luiz, conte pra mim aqui, meu irmão. Por que tiraram a sua vida aqui? Foi eles, ó. Ó, falou aqui, ó. Foi eles, ó. Eles quem? Dois homens. Quantos homens tiraram a sua vida aqui? Três, ó. Mas falou três, ó. Certo, Luiz. Conte pra mim, tá? Eu não tô aqui pra te julgar. Pode você abrir comigo aqui. E por que que tiraram a sua vida aqui? Pera aí, irmão. Mulher, ó. Falou aqui, ó. Mulher, ó. Sim, foi. Sim, foi. Falou mulher aqui, ó. Ô, Luiz. Eu fiquei sabendo, meu irmão. Que você se envolveu com uma mulher casada, com um irmão. É sim, ó. É sim, ó. É isso aí, ó. Olha, nítido, galera, ó. Meu Deus do céu. Entendi, Luiz. Pode você abrir comigo, tá? Não vim pra julgar. Tá bom? Diz que você foi o esposo dessa mulher que tirou a sua vida aqui, né? Isso, ó. Foi ele, ó. Olha, nítido, ó. É, eu fiquei sabendo. Ele descobriu, né? Que a esposa dele estava traindo ele com você, né? Sim. E você, Luiz, você sabia que ela era casada? Aham. Tô perguntando, galera, porque tem várias situações, né? Tem homem que não sabe se a mulher é casada ou não. Aham, ele falou. Ah, ele sabia, então. Entendi, Luiz. Entendi. Ô, Luiz, e quando tiraram a sua vida aqui, você lembra como tiraram a sua vida aqui? Espera aí. Sim. Esfaqueado, ó. Ele falou assim. Esfaqueado, ó. Nossa, velho. Entendi, Luiz. Sim, ó. Sinto muito mais uma vez, tá bom? Opa. Ó, barulho de passo aqui atrás de mim, ó. É você, Luiz? É. É, ó. Sou eu sim, ó. Eu escutei barulho de passo aqui, galera. Olha, ele falou, sou eu sim, ó. Certo, meu irmão? Ó, se você quiser aparecer, tá bom? Se manifestar aqui e aparecer pra mim. Apareça. Vixe, parece que tem um cachorro ali. Parece que tá passando um cachorro ali. Pera aí, cara. Foi. Foi. Tem um cachorro ali na frente, ali, parece. Ó, Luiz. Ô, Luiz. Você. Luiz. Faz quanto tempo que eles tiraram a sua vida aqui? Você se lembra? Eu morri. Lembro sim, aparelho. É, ó. 2004. 2004. Ó, o pessoal falou que faz muito tempo isso aqui. Foi. Foi. Ó. Ô, louco, faz 18 anos, então. Entendi, Luiz. Ô, Luiz. E quando tiraram a sua vida aqui, quantos anos você tinha? Ó, o vento. Muito bom. 42, ele falou, galera, ó. Peço perdão pra vocês, tá? O vento começou a ficar forte aqui, ó. Mas é assim mesmo. 42, ele falou aqui, ó. Entendi, meu irmão. Entendi. Luiz. O pessoal entrou em contato comigo. E algumas pessoas que passam por essa estrada aqui, ó. Dizem que já viu um homem aqui. Esse homem que anda aparecendo aqui é você? É sim. Sou. Nítido, galera. Só que eu acho que o vento deve estar atrapalhando um pouco aí. Mas é isso aí. Sou, ó. Entendi, Luiz. Luiz. Mas por que que você está aqui ainda? Tá perdido? Ou tá preso? Preso, parece que falou, galera, ó. Preso, ó. Deve ser o obsessor, galera, que prende ele aqui, ó. Certo, meu irmão. Você aceita a minha ajuda? Ajuda. Olha, ajuda. Ó, nítido. Falou bem nítido a ajuda. Certo, meu irmão? Que bom. Fico feliz. Eu estou aqui para isso mesmo, para te ajudar, tá? Só que eu preciso fazer umas perguntas antes, tá bom? Luiz. Você se arrepende? Me arrependo. Olha, me arrependo. Você se arrepende, então, né? De... Sim. Porque você sabia que ela era casada e mesmo assim você ficou com ela. Você se arrepende disso, né? Sim. Sim. Bom, né? Arrependo. Que bom. Tá arrependido já é um passo, tá, meu irmão? Você tá arrependido já é um passo. E vou te fazer a outra pergunta aqui. Você perdoa esses caras por ter tirado a sua vida aqui? Perdão, Luiz. Não, não. Só que eu não entendi disso. Perdão, Luiz. Eu não entendi. Você perdoa eles Perdoa Eu perdoa Isso, que bom Libere o perdão pra eles Que aí eu consigo te ajudar, tá bom? Então tá Você aceita a minha ajuda também, né? Luiz Você quer pedir perdão? Deixar algum recado aqui? Isso é uma loucinha Perdão pra Deus Olha, olha Nossa, me arrepia inteirinho Ele falou aqui, ó, perdão pra Deus Bem baixinho Que bom, meu irmão Que bom, que bom, eu tenho certeza que Deus te perdoa Ele perdoa Tá Luiz Eu vou chamar o anjo aqui pra me ajudar então no resgate, tá bom? Eu peço que o anjo de luz se faça presente aqui agora, por favor, tá? Pra me ajudar no resgate do Luiz aqui Ele tá arrependido, parece que ele tá preso Ele precisa de um tratamento espiritual Você consegue ver o anjo, Luiz? Sim, vejo Olha, nítido, ó Nossa, eu fico tão feliz Que bom, meu irmão Então siga o anjo, tá bom? Sigo sim, ó Quero missa, ó Vou pedir uma missa, galera Então sempre que pede missa Eu mando celebrar uma missa Então tá, meu irmão Vá descansar Vá em paz, tá bom? Vou sim Galera, deixa eu desligar o Speedbox aqui Pera aí Deixa eu guardar aqui no colete Aquela hora o Speedbox travou aqui Porque eu apertei um botão dele Né? Graças a Deus Deu tudo certo Galera É Deixa Pera aí Aí Sozinho é complicado, galera Algumas O vento pode ter atrapalhado um pouco Mas deu pra me entender algumas coisas aqui Parece que eu vi um cachorrão passando ali, ó Mas eu vou fazer uma oração aqui Né? E eu espero que eu tenha ajudado ele Eu vou ligar o Speedbox logo após Pra ver se ele foi encaminhado pra luz Beleza? Bom, galera Eu vou ligar o Speedbox aqui, tá? Pra ver se ele foi encaminhado mesmo pra luz Pera aí Fiz uma oração aqui, galera Tô sentindo um alívio bem grande, tá? Esperei um pouquinho Vamos ver se ele Se ele passou pra luz mesmo Opa O Luiz está aqui ainda O Espírito do Luiz está aqui ainda Se o Espírito do Luiz estiver aqui ainda Por favor, se manifeste aqui Fale comigo Parado, galera Passou Passou Agradecer ao anjo de luz aqui, né? Deixa eu guardar o Speedbox aqui no colete Galera, eu vou ver certinho esse vídeo Pra passar pra vocês, tá? Não tô sentindo mais nada aqui Perguntei Parece que ele foi encaminhado pra luz, né? Essa é a intenção do canal Ajudar o Espírito, beleza? Tamo junto, hein? Tu não terás medo Do terror da noite Nem da seta Que voa de dia Nem da peste Que anda na escuridão Nem da destruição Que assola Ao meio-dia Mil Porque Ele te livrará Do laço do passarinheiro E da peste perniciosa Ele te cobrirá E debaixo das asas dele Tu encontrarás refúgio Não haverá nenhum mal Diante de ti E nenhuma praga Virá de noite Te assolar